Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje, nesse calor de hoje também né e de todos esses dias que essa semana inteira aqui em São Paulo fez calor aí de quase 40 graus né então se vocês querem saber quais os perfumes que deu para usar nesse calorão de quase 40 graus altas temperaturas, temperaturas altíssimas né e também eu sei que tem muitos estados aqui do nosso Brasil que faz esse calor o ano inteiro praticamente né mas aqui em São Paulo tá muito abafado, não venta sabe então fica difícil né de você usar um perfume porque ele não pode desandar na sua pele e também não pode ficar te incomodando toda hora né vindo tipo no seu nariz ali o cheiro toda hora que você não te enjoa né mas é claro que eu optei aqui por trazer para vocês perfumes que não desandaram na pele e também que fixaram no calorão sem desandar tá então ó já deixa seu jóia se você aí quer saber dessas dicas né que eu preparei esse vídeo bem bacana para vocês né que eu sei que muitas pessoas perguntam tem dúvidas Flávia qual perfume que fica bem no calorão eu não aguento mais esse calor mas eu quero ficar perfumada então me dê essas dicas e aí está o vídeo tá eu selecionei aqui contratipos nacionais importados então tem de tudo aqui para vocês tá ok porque eu uso de tudo também né porque eu tenho um canal de perfumaria e também porque eu gosto porque para mim é perfume não tem essa de sexo não tem essa de preço não tem essa de ser mais caro mais barato nem nada tá o que importa é o cheiro e se ele fica bem na minha pele tá ok então vamos lá o primeiro aqui é que eu selecionei é esse aqui da O Boticário né que é o Love Flowers da linha Florata é de toda a linha Florata esse foi o único que não desandou na minha pele não ficou aquele fundo famoso lá na Boticário né que é levemente amadeirado que me incomoda não que eu não curta perfumes amadeirados né porque eu amo mas os da Boticário tem alguns deles principalmente alguns na linha Florata que me incomoda muito viu já esse daqui não Love Flowers maravilhoso para quem curte perfumes florais tem resenha aqui no canal ele até lembra um pouco o perfume Idoules da Lancome nossa tem a mesma linha olfativa mas não são idênticos viu pessoal não é dupe nem nada mas eles têm a mesma linhagem tá bom então esse é maravilhoso nossa ele tem fixação de colônia mesmo viu ele dura aí umas quatro horas no máximo nesse calorão mas eu amo usar esse aqui eu não ligo de estar borrifando de novo não tá porque ele não desanda na minha pele não me incomoda também e dá para usar nesses dias de calor tórridos né que tá acontecendo aqui agora então esse é o primeiro Florata Love Flower né o próximo aqui pessoal é um da Avon que desde quando ele chegou eu fiquei viciada sabe desde quando eu borrifiei ele na minha pele na verdade que é esse aqui o Incandescence dessa bolinha rosa aqui perolada sabe maravilhosa tem até um sol aqui ó dá até para vocês verem né que o perfume é bem primavera verão mesmo e não desanda no calorão e no calor pessoal ele fica até mais gostoso na minha pele tá ele é um perfume que tem muita essência de flor de lótus né que lótus é aquela flor que cresce em cima da água né então é levemente aquática mas não é aquele aquático que incomoda porque eu também não sou muito chegada em perfumes aquáticos viu porque me enjoa no calor e esse aqui nossa é muito floralzinho gostoso assim né com um toque adocicado tem peônia aqui também nossa é muito muito bom vou até borrifar um pouquinho aqui bem pouquinho porque eu já borrifei muitos perfumes em mim hoje né quem tem canal de perfume sabe do que eu tô falando né a gente vive borrifando perfume o tempo inteiro sabe às vezes eu tenho que usar um perfume só num dia tipo me seguro sabe porque às vezes eu quero usar vários mas não dá né porque quando eu testo perfume tem que usar um só mas não dá né tem muitos perfumes eu quero usar todos mas é quando tem que usar um eu tenho que usar então no caso esse aqui ó ele é muito gostoso é quanto mais ele se intensifica na pele quanto mais passa-se as horas mais gostoso ele vai ficando mais adocicado também e mais perfumão viu esse é da Avon Avon tá de parabéns aqui nesse perfume incadecência eu sei que tá pra sair um uma outra versão dele que eu tô mega curiosa sabe quem quiser adquirir perfumes da Avon pode comprar também com o revendedor da Gloss Store né que é o João que ele me manda Natura e tem Avon também eu vou deixar todos os links aqui embaixo dos vendedores pra vocês o próximo aqui é um da L'Occitane que é o Flor de Limão ó esse aqui é L'Occitane ao Brasil né ao Brasil a L'Occitane vocês sabem que ela é francesa mas ela tem uma linha que tem essência só de e que usam né as essências aqui do nosso Brasil e no caso esse aqui é flor de limão você que curte a flor do limão tem que ter essa colônia aqui porque ela é pura flor de limão sabe você também que não curte perfumes muito cítrico muito cheiro de limão puro e quer aquele floral mais cítrico é esse aqui tá ó tem o cheirinho da flor mesmo é cítrico também mas não é aquele cítrico de limão muito verde né porque ele já mexe nessa parte floral aí é muito gostosinho no calorão ele não desanda ele fixa em torno de umas 4 horas na minha pele mas muito rente mesmo mas eu gosto de ficar aplicando ele porque ele é muito fresco sabe quando você borrifa parece que você tá borrifando água gelada no corpo então é muito bacana esse flor de limão aqui ó compensou muito também já que ele é uma colônia né então ele tem essa fixação mesmo o próximo aqui o próximo aqui é um da Natura que chegou recentemente né que é o único perfume docinho frutado que eu consigo usar que é esse body splash na verdade né de amora vermelha e jabuticaba e ele é muito confortável pessoal parece que você tá borrifando aqueles whey de frutas vermelhas sabe mas é uma amora muito gostosa depois ele fica bem cremosinho com baunilha assim e fixa muito bem na pele sabe ainda mais no calorão né que os perfumes não fixam esse fixam em torno de umas 5 ou 6 horas por aí dá pra dormir com ele de boa também dá pra você passear também ele fica com cheiro muito assim confortável parece que é cheirinho de iogurte de frutas vermelhas sabe é esse o cheiro desse amora vermelha aqui jabuticaba né porque a jabuticaba eu não sinto nele não sabe eu só sinto mesmo essa amora vermelha muito gostosa muito confortável não é daqueles body splash artificiais sabe que incomoda toda hora esse aqui tá bem ao natural mesmo né essas notas e eu gostei bastante fora que diz na Natura né que ele é um body splash que também hidrata a pele né então já é um combo aqui 2 e 1 né mas só que tem também o creme dele tem o kit todo lá no site mas eu só tenho o body splash porque nesse calorão esses body splash assim ainda mais esses que diz que hidratam a pele né é melhor ainda porque daí a pele não fica ressecada e você pode borrifar assim no corpo inteiro é uma delícia viu ó esse daqui ó amora vermelha e jabuticaba da Natura Natura todo dia tá o próximo aqui é uma lavanda que eu tô mega viciada também mas só que olha só o litrão né essa da L'Occitane eu até citei essa lavanda lá no vídeo de perfume só de lavanda que tem aqui no canal Flávia Amor tá se vocês colocarem o nome mais Flávia Amor que vocês vão achar é tipo coloca lavanda Flávia Amor que daí vocês acham rapidinho tá essa é uma odicolônia de lavanda de Provence viu que é uma lavanda mais perfumão mesmo sabe não é aquela lavandinha assim que vocês sentem em produtos de limpeza né é uma lavanda muito bem feita muito confortável e cítrica viu eu curto lavandas assim cítricas no calorão porque não desanda na minha pele e essa daqui é uma delas ela é muito cítrica de saída depois ela tem algo efervescente aqui ao mesmo tempo e aí no fundo você sente um toque da lavanda mas é uma lavanda muito diferente viu eles falam que é uma lavanda lá de Provence né lá da França que tem lá o cultivo deles lá e tal todo o processo que eles fazem essas colônias né e é bem bacana pra quem ama lavanda pra quem ama se perfumar aí com lavanda no calorão tá e fixa em torno de umas 3 horas na minha pele não fixa muito viu mas ela não desanda na minha pele quando eu quero algo bem confortável sabe quando eu não quero nem me sentir muito perfumada assim mas estando perfumada sabe eu não quero sentir muito o cheiro do perfume eu vou com essa daqui tá o próximo aqui já é um importado né que faz um tempão que eu não usava mais ele mas aí com essas altas temperaturas eu voltei a usar e né que o bichinho se comportou muito bem na minha pele que é esse aqui ó o Armani Code tradicional tá ele tava sumido né tipo nunca mais ouvi o pessoal falar dele mas ele apareceu aí e eu achei que ele não ia se comportar bem na minha pele viu mas eu estava enganada porque ele de todos os Armani Code né porque tem vários flankers né esse é o único que dá pra usar nesse calorão porque não é doce mas ele tem um toque adocicado sabe ele tem muita flor de laranjeira fica muito perfumão perfumão mesmo assim de chamar atenção mas no calor dá pra você usar assim pra você ir pra uma festa pra você sabe ir passear então você que quer chamar um pouquinho mais atenção nesse calorão sem incomodar as pessoas mas estando perfumada né com perfume de rica vai com esse aqui Armani Code tradicional tá porque ele faz esse estilo aí ele é um perfume aí que já é quase um clássico né mas ele é pouco falado aí essa versão pelo menos que esse aqui eu gostei bastante dura em torno de umas 8 horas na minha pele foi o único aí de todos eles que durou mais de todos tá inclusive até pra dormir também eu já borrifo ele depois quando é no outro dia eu ainda sinto vestígios desse perfume na minha pele o próximo aqui é um da Parfum que desde quando chegou aqui eu fiquei viciada aqui fiquei viciada nesse perfume porque ele é contratipo né do Lavander Extreme de Tom Ford e esse aqui é o Lavander Intense da Parfum ó guarde bem esse nome você que curte lavanda sabe você que até hoje né muitas pessoas me perguntam eu falava em qual perfume que a Marrogan se inspirou pra fazer o lavanda e algodão né aí eu falava não sei acho deve ser perfume deles mesmo né porque até hoje eu nunca encontrei nenhum perfume parecido aí agora eu já achei que é o do Tom Ford mesmo tá porque ele é muito parecido viu pessoal então tá aí descobri qual que é o perfume dupe aí desse lavanda e algodão né que é esse do Tom Ford que custa caríssimo né pra quem curte uma boa lavanda zero açúcar com cara de perfumão mesmo sabe com cheiro de perfumão na verdade pode comprar sem medo esse Lavander Intense aqui da Parfum e fora que fixa até mais na minha pele do que o próprio lavanda e algodão tá é um perfume assim que tem ótimo custo-benefício que vocês vão pagar aí cento e pouquinho né sendo que um Tom Ford custa mais de mil reais e na Parfum eu tenho cupom de desconto tá ganha 15% com cupom Flávia Amor então ó corro lá olha só como ele já tá ó um perfume bem gostoso mesmo de se usar tá bom Lavander Intense da Parfum aí tipo fixa em torno de umas 7 e 8 horas na minha pele fixa muito bem também e pra quem não sabe as essências da Parfum são de ótima qualidade não tem aquele fundinho ali daqueles perfumes muito sintéticos né não tem também aquela saída alcoólica pode comprar sem erro e sem medo também tá um da Nuance também que se comporta muito bem no calor que eu super indico pra vocês né é esse aqui o Harmonie que ele é contratipo daquele perfume famosérrimo né da Lancome o Idouli tá então quem quer economizar no seu frasco né ou então não quer comprar o Idouli porque acha que não vale a pena já que tem um contratipo mega parecido então pode apostar nesse Harmonie da Nuance é porque no calorão esse é um dos que não desandam na minha pele viu ele tem uma pera aqui maravilhosa meio suculenta assim de saída depois ele fica um floral muito rico na pele e que fixa muito também tá esse fixa em torno de umas 8, 9 horas e não incomoda não é daquele perfume que incomoda não tá porque quem conhece o Nuance sabe que as essências dele são de ótima qualidade e são o de Parfums viu porque tem maior concentração de essências tá eu vou deixar aqui embaixo o link da Nuance pra quem quiser adquirir os contratipos viu eu vou deixar aqui tudo na descrição do vídeo é pra vocês aí pra facilitar e por último aqui esse contratipo do Cloé que fixa exala muito, não desanda na pele não tem aquela saída muito verde também né igual alguns contratipos que eu já andei testando e é esse aqui o 108 da Tipos é muito parecido com o Cloé tem um cheiro floral sabe um cheiro também muito rico né é que tem um toque levemente verde né você sente tudo aqui o talo, a pétala da flor, tudo aqui dessa flor aqui mas eu já acho ele um floral mais pro branco ele não é aquele floral cor de rosa não viu ele tem várias notas aqui nele tem resenha aqui no canal Flávia Amor pra quem quiser saber mais e Cloé vocês sabem né que custa caro custa mais de 500 reais um frasco do grande né e esse aqui vocês vão pagar até menos de 100 reais se for de 55ml ou se tem pouquinho se for de 100 né mas esse aqui fixa tão bem na pele pessoal que só de 55ml já dá pra vocês borrifarem umas 3, 4 borrifadas que vocês vão ficar perfumadas aí ó o dia inteiro tá e pagando muito pouco porque tem cupom também né ainda tem cupom que é Flávia Amor que vocês ganham 20 reais de desconto lá no site da Tipos viu pessoal então ó esse aqui é perfumão e muito parecido dura muito na pele em torno de umas 8 horas também tá e tipo todo mundo que comprou esse 108 aqui da Tipos vier depois me elogiar falar nossa Flávia muito obrigada viu por você ter me indicado esse contratipo porque é difícil achar com esse preço aí um perfume que é muito similar ao Chloé né então um super beijo a todos me conta aqui embaixo quais são os seus perfumes que não desandam na sua pele nesse calorão de altas temperaturas né que tá ocorrendo agora aqui nesse nosso mundão porque tá muito calor até pra gravar vídeo tá difícil né tá bom então um super beijo não esquece o like até os próximos vídeos bye bye tchau tchau